Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Roteiro da Vida, sou o Yokai. Hoje é o penúltimo vídeo de Kingdom. Eu acho que é o penúltimo. Acho que não vai ter continuação, mas episódio 25, nessa terceira temporada. Eu não sei se vai ter continuação no sentido de rápido, né? Pode ser que demore um pouco para continuar, mas vai continuar. Tá na metade da história do mangá, se eu não me engano. Esse arco aqui é bem no meio. É episódio 1, episódio 1. Capítulo 350, alguma coisa do gênero. Aí que eu fui ver tava no capítulo 700, então estamos na metade. E tem muita água para passar debaixo do moinho ainda. Tem muita coisa para convencer. Então finalizou, né? O arco Aliança, o arco Coalizão, contra o reino de Qin e todos aqueles outros reinos, que é um montão de reino que foi contra. Acabou. A gente não vê mais, pelo menos nesse episódio 25, o que acontece com a coalizão, com os exércitos de lá, com os generais de lá. Foca totalmente no reino de Qin e a premiação, né? O pós-guerra. É bem interessante. E aí eu vou gravar a tela, porque tem umas coisas que eu não vou conseguir falar. Eu só lendo mesmo. Então vejam comigo, né? Tem aqui a Keokai, mas antes da Keokai falar dos generais. Então vai lá o rei, o rei Sei, o rei Sei, o rei Sei, Ei Sei, dando a... Como é que é o nome? Dando os tesouros, os títulos, os... pagando, né? Dando o pagamento da galera. Ele vai pagar a galera, só que o General Choutou e o Duque Hyou morreram. Então temos dois generais que faleceram. Esse aqui é o tiozão. Infelizmente ele morreu envenenado. E aqui o Hyou morreu na batalha contra o outro lá, porque eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. General... Eu esqueci o nome. Mas eu sou horrível pra nomes e... Terrível. Mas enfim, aí tem uma coisa importante. O General Mobo é aquele general que mais se destaca na guerra. O Mobo é o pai do cara de cabelo castanho. O que você fala? O cara de cabelo castanho. Enfim... Ele ganhou o prêmio de maior destaque. Por quê? Porque ele matou o grande oponente lá do reino de não sei quem. Não é mal. Eu esqueço as coisas. Mas ele foi lá e matou o cara na porrada. Isso é importante. E é isso. Ele ganhou um grande prêmio. Ganhou mais terras do que os outros. Mas ganhou a mesma quantidade de dinheiro e a mesma quantidade de tesouros. O que são esses tesouros eu não tenho nenhuma ideia, cara. Tipo uma espada, um bagulho estranho. Deve ser coisas nacionais assim, né? Tipo isso. Eu não sei. Realmente não sei. Então, se vocês quiserem, vejam aqui nesse Wikipédia de Kingdom com mais detalhes... Em inglês, infelizmente. Mas com mais detalhes as coisas importantes, né? E também baixem o mangá pra vocês lerem e apreciarem a história que continua, né? Então, as premiações. O importante na premiação nem é tanto os generais, mas sim duas premiações que eu acho que ficou um pouco raso, mas devia ser mais importante. Que é o povo de Sai. Que é aquela cidade lá que... Resistiu a cidadela. Garganta de Tim. Resistiu até o último momento que sacrificou metade da população. Essa fortaleza é extremamente importante. Ficou um pouco estranho eles ganharem duas avanças... Eles ganham um avanço na nobreza. Eu não entendi o que é avanço na nobreza. Você ganha... Como se você fosse, por exemplo, um plebeu. Aí ganha dois cargos de nobreza. O que você é dois cargos de nobreza? Eu não sei quais cargos de nobreza que tem nesse reino. Eu não sei o que os povo inteiro de Sai ganhou cargo de nobreza. Que diabos é isso? Eu não sei. Tô na dúvida. Mas todo mundo sobe nos cargos de nobreza. Ganhar terra, ganhar dinheiro. Acho que poucos ganham terra, mas... Ganhar dinheiro e tesouro. Dinheiro e tesouro. Que é o pagamento pra você ter feito um bom serviço, né? Então... Acabou o arco, né? Então é mais ou menos isso. O mais importante desse arco aqui foi realmente essa resistência contra a coalizão. Alguns generais se destacam, mas lógico, o anime é feito por Feixi, né? Ou Orishin, né? Força do Orishin. E... Cara, é... Ele é o protagonista. Que o nome dele é Orishin Feixin. Eu não sei a pronúncia desse negócio, nunca sei. Mas enfim, o Shin. E é importantíssimo esse arco pra ele, porque ele... Meio que... Agora é um grande general. Falta dois... Ele tá comandando três mil homens. Falta só cinco mil homens e dez mil homens e depois ele vira um grande general. São acima de dez mil homens e é um grande general. Ele já tá chegando lá. Não sei como é que tá no mangá. Não sei como é que tá no mangá. Então até aqui as formas dele na primeira temporada, na segunda, na terceira, na segunda, na primeira. Tem um filme que eu não vi. É live action, esquece. Mas tá aqui. Ele pirralhão. Depois ele mais adolescente. Ele já pós-adolescente. E no mangá ele com a sua lança nova. Então tá aí. Feixin, muito importante. Beleza. Ai, ai. Eu não sei o que falar muito sobre isso. Eu sei que foi um desfecho, né? O Heisei deu toda a galera lá, né? Vou passar as imagens pra vocês agora. Deu pra galera lá todos os tesouros. O Toou ficou muito feliz pelo Shin ser parabenizado. Porque ele foi parabenizado. A cidade de Sai foi parabenizada. E os montanheses. As tropas da... Eu esqueci o nome dela também. Tô exausto. Foi mal. Mas as tropas da general montanhesa lá e do povo montanhês. Que salvou literalmente o reino. E eles viraram um grande amigo. Laço fraterno. Ela até ganhou um cargo de... É um cargo importante. Eu não lembro o nome do cargo agora. Mas algo do gênero diplomata. De relações internas. De proteção de fronteira. Algo assim. É bem bizarro o cargo. Ela ganhou um cargo que não existia, eu acho. É uma aliança muito forte entre a capital. Entre o povo da... Colina? O povo da... Como é que é o nome? Não tá na montanha? O povo do Planalto? Planície. O povo da planície. Que é onde tá o reino. E o povo da montanha. Pode ser assim. Então temos aqui. O Tim. Ele fez a chamada oral. O exército dele. Que tem 3 mil homens agora. Ele fez todo mundo fazer chamadinha. 1, 2, 3. Até 2 mil. 3 mil. É muito retardado. Mas foi divertido. Aí também tem alguns outros soldados. Que eram do exército. Do general... Não esquece o nome já. Ai memória. Como memória é ruim. General... Duke Hyou. Duke Hyou. Alguns soldados dele ficaram com o Feixi. Alguns. Outros não. Porque... Por inveja. Por sei lá. Rebeldia. Não quis ficar com o Feixi. Mas é legal. Agora a tropa dele tem bastante gente que é veteranão mesmo. E confiável né. Ele que valeu agora. Ele tá pau a pau com outro cara que era mais forte do que ele. Que eu não vou lembrar o nome agora. Que é o cara da Barbixinha. Sabe o cara da Barbixinha? Que também é general. Que defendeu um dos lados da muralha de Sai. É... O que mais se lascou por causa das flechas. Que voavam em direção a ele. Mas tava a flor do vento. Esse cara aí. Esse cara agora tá no mesmo nível que o Feixi. São pau a pau. Mesma hierarquia. Então... O Shin é avançando muito. E depois na metade do episódio pra lá é a Kyokai. Por a Kyokai. Mudou o arco. Tá mudando a trama né. Tá... Não sei se vou já fechar o... Conflito da Kyokai no próximo episódio. Eu sei que acabou o conflito da coalizão. Deu os tesouros ali. É... Engrandeceu a cidadela de Sai. Engrandeceu os... Os montanheses. Engrandeceu o próprio Feixi. Porque ele matou um general... Um subgeneral e... Ajudou o Lord Heo... Heo? Nossa... Já esqueci o nome de novo. Pera aí. Lord Heo. Duke Heo. Ajudou o Duke Heo a segurar as pontas ali por Iboku. Fez um monte de coisa importante. Defendeu bem uma muralha. No caso da Tsai né. Uma das muralhas ali do... Da Fortaleza. Fez bastante coisa. Tá tudo bem. Acabou o arco dele. Já tá ali voltando pro campo de batalha. Pra retomar ou reorganizar. Uma cidade que tá sitiada pela coalizão. Que foi sitiada pela coalizão. E tá ali fazendo um papel de reorganizador. Tá indo fazer uma amizade ali. Com... Digamos... Os civis né. E com a tropa inteira dele. Enquanto aqui o Kai. Tá peregrinando. Ela é uma tenente do... Da tropa Feishi. Ela de acordo com o mangá. Tem 3 mil homens sobre o comando dela. Mas eu acho que é mais pra frente. Então ela vai ganhar a maior quantidade de homens. Porque o Feishi mesmo vai subir de hierarquia. Então ela é uma tenente muito importante. Que comanda muita gente. Isso depois. Em vários outros capítulos depois. Não agora. Nesse período do anime. Eu não sei quanto elas comandam. Eu sei que ela é muito habilidosa. Pessoalmente eu acho ela a mais forte do exército do Feishi. Acho que ela é mais forte que o Feishi. Que o Shin. E... Teve também... Eu queria falar isso. Isso é importante. O encontro do rei com a esposa dele. Foi fofinho. Foi muito fofinho. A esposa dele... Você voltou. Ah... Que medo que eu passei. Tá. Foi fofinho. Mas voltando agora. Então. Então tem a Keokai. A Keokai ali querendo se vingar da assassina da melhor amiga dela. Eu não lembro do plot. Eu esqueci tudo. Eu tenho uma memória horrível. O que eu posso dizer sobre isso? Ela conseguiu uma informante ali. Essa informante é bem interessante porque ela já é uma... É... Ela já foi enxotada da tribo assassina, né? Da... Tribo assassina? Acho que é tribo, né? Enfim... Da... Ela foi enxotada há muito tempo atrás. Essa outra pessoa aí. Ela foi convidada ao ostracismo. O ostracismo, pra quem não sabe, é quando você é enxotado da sua cidade. Ou enxotado do seu reino. Mas ela foi convidada ao ostracismo depois de matar uma galera da própria tribo. Porque ela entrou em surto. Ela pirou. Ela ficou com medo de morrer. Ela fugiu. Não podia fugir. E além de fugir, ela matou o pessoal que perseguiu ela. Então tem mó treta ali. Mas aqui eu caio conversando com ela. Descobre que ela é mãe agora. Que tem dois filhos. Que é casada. Que ela manda informação. Ela é tipo uma... Informante. Literalmente uma informante. Ela manda informações pro reino. Que é um reino assassino. É uma tribo assassino. Isolada. Extremamente hábil. E tem ali as técnicas das pessoas que são dessa tribo. Tem muito membro. Você pode perceber que... Tem uma galera violenta assim. É muita gente. Mas dentro dessa inimiga daqui é o Kai. Que eu vou lembrar o nome também. Tomara que tenha aqui. Eu não lembro o nome. O nome. Ah... Killed by Yohan. E acho que é Yohan o nome dela. Quer ver? É a Yohan. Yohan. A Yohan é aquela que tá fugida também da clã. Do clã dos Shiryu. Clã Shiryu. É Shiryu mesmo. É Shiryu o clã do clã. Tá aqui também. Então tem o clã Shiryu. Que é o clã da Keokai. É... No caso já mostro as imagens pra vocês gravando na tela. Aí o Ren tá aqui também. Com uma grande arca inimiga. Que matou a irmã. Acho que não é bem irmã. É irmã. Mas... Deve ser irmã. A irmã da Keokai. É. Acho que é irmã mesmo. Hum... É uma irmã do Atiba. Mas é uma irmã. Então. A irmã da Keokai. E... Trapasseando aliás. E aí. Por isso a Keokai tá indo atrás da vingança. Contra quem? Contra a Yuhain. Daí ela encontrou finalmente. Onde está a Yuhain. Ela tá numa montanha. No reino de Zao. Ou... So. Acho que é só o pronúncio. Foi mal. Não sei mesmo. Vou ver aqui. Pera aí. Rapidão. É difícil hoje né? Mas vamos lá. Rapidão. Eu acho que o pronúncio é Xô. Xô. Com S e H O. Mas o nome em escrita é Zaho. Enfim. Então. Ela achou finalmente a montanha. Também ajuda desse informante. Dessa pessoa que tá em ostracismo. Exilada da tribo né? Da tribo Shiryu. Não Shiryu. Shiyu. Shiyu. Colocou um R no negócio. Foi mal hein? Tribo Shiyu. Clã Shiyu. É com U. Eu vou lá. Gravata. Não tem como. Vamo lá. Cês lêem comigo aqui ó. Eu tô num dia terrível cara. Enfim. Beleza. Essa é o clã delas. E essa é a inimiga dela. Yu Han. E é isso aí. E ela achou aí. Falava até a porrada. Só que. Ela tem muito. Mas muita gente junto dela. É uma galera. E todas elas são. Combatentes. Guerreiras muito hábeis. E elas começam a fazer as danças. Danças dessa tribo. São uma dança. Que amplifica o seu poder de ataque e de defesa. E amplifica os sentidos. Elas ficam em transe. É uma dança de transe. É como uma espécie de. Sei lá. Psicodelia. Psicológica. Sensorial. E beleza. Aqui o Kai também tem isso. Porque ela fala. Ah não vou usar minha dança. Porque gasta muito do meu fôlego. Só que uma vez das quantas ela usa. Ela acaba usando assim. Ela usa. E no fimzinho do episódio. Ela acaba. Imergindo. Só que a dança dela. O transe. Que ela tem. É mais profundo. Do que o normal. É mais intenso. Então ele causa. Um aumento de poder. Ainda maior. E por isso. Ela vai dar um cor em todo mundo. Que está ali. Que também está em transe. Transe coletivo. Que é a arte da espada. Que eles estavam usando. Quando eles ergam a espada. Em horizontal. Em vertical. Ergam a espada em vertical. E ficam circundando. E pulando. E fazendo um ritmo ali. Para lutar. Aqui o Kai também. Entra num transe. Depois de um tempo. Que ela vê. Que não vai dar conta. De tanta gente. Habilidoso. Ao mesmo tempo. Ela também. Entra no seu modo. Digamos. Super poderoso. E vai dar porrada. Em todo mundo. Não sei. Se ela vai matar. Agora. Ou não. Essa arca inimiga dela. Eu suponho. Que não. Mas eu não vou pegar. Spoiler aqui. Eu também. Não vou ler mais. Aqui. Porque eu não quero. Spoiler. Então. Vou ficar na ignorância. De propósito. E eu faço isso mesmo. Ignorância proposital. Maus aí. Mas esse foi o episódio 25. De Kingdom. Fechando o arco. Finalmente. De vez. Concluindo de vez. O arco da coalizão. E abrindo o arco. Da Kyokai. E daí. Eu não sei mais. O que vai acontecer. Porque eu não estou acompanhando o mangá. Mas o anime acabou. Falta um episódio só. Eu espero. Porque eu não quero fazer resenha mais. Não que eu não goste de fazer resenha. É que eu quero fazer resenha de filme. E eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu preciso que acabe o anime. Para eu voltar a fazer resenha de filme. Se é que eu vou conseguir fazer. Porque eu estou. Asfixiado. Bem asfixiado. Mas nesse meio tempo. É. Vamos lá. Fazendo review mesmo. De audiovisual. E obrigado por ouvirem pessoas. Era mais isso mesmo. Não tem grandes. Explicações. Nesse episódio. É bem simples. Tá muito bonito o episódio. De animação. Acho. Mesmo que a animação de King. Não seja com animação estática. E um tanto quanto de closes. E pouca fluidez. É. Vai. Vai. Interacionário. Ok. Tudo ok. O ritmo de direção. Então. Um bom episódio. Um episódio de transição. Ao mesmo tempo também. De abertura do novo arco. Ou pelo menos. Talvez. É. Finalização. Do próprio arco da Kyokai. Não sei. Vou descobrir no episódio que vem. E é isso. Estendi mais o que deveria. 15 minutos já. Falou galera. Até mais. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.